Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, sou o Alisson Prodilic e hoje eu tive uma mudança de plano enquanto eu comecei a gravar. De início eu ia gravar algum conteúdo aqui de produtos Lens Gore, que eu recebi alguns produtos bem bacanas. Recebi esse tripé aqui, que é um tripé 3 em 1, controle remoto, a gente controla o celular. Vou estar testando e descobrindo do que ele é capaz também. Eu recebi aqui um porta, cartão de memória e baterias. Depois, a antena para o 338C, que é esse aqui, que eu recebi também tudo junto. Só que aí eu fui fazer uma luz aqui, precisei de gravar aqui, aproveitar aquele verdinho ali no fundo. E aí eu precisava de uma luz para brigar com aquela luz lá do fundo. Usei, lógico, a minha Rink Lite, que eu tenho usado quase que sempre em todos os meus vídeos. Tenho usado muito, mas muito. Então é para produto, é para alguma entrevista, ou é para eu estar me iluminando aqui para estar gravando esse vídeo para vocês. Então tenho usado sempre uma Rink Lite. Aí eu liguei ela aqui e simplesmente, ao ligar ela, eu já briguei a altura com a luz do fundo e já me deu um tom bonito, uma luz bonita. E eu pensei, não vou gravar vídeo da Lens Gore hoje. Vou gravar vídeo dessa Rink Lite, porque a galera precisa saber que existe essa Rink Lite com esse poder que nos permite fazer isso. Por exemplo, não só aquela foto ou aquele vídeo que vai dar aquele efeito no olho que é bonito e tal. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Então as pessoas têm costume de pensar na Rink Lite como se fosse exclusivo para fazer aquele tipo de trabalho, aquele tipo de efeito. Nada disso. Aí você se pergunta, mas essa luz que ele está mostrando aqui para a gente tem Rink Lite? Não, vou te mostrar ela agora. Ó, olha que legal. Agora eu estou com a Rink Lite ligada, simplesmente ela aqui. Estou com a minha câmera setada no 5500 de temperatura e estou com a Rink Lite aqui setada também no 5500. É uma Rink Lite bicolor, ou seja, a gente vai de 3200 até 5600. Apenas rodando ali. E ela tem a densidade ali que vai de 10% até 100%. E não é uma Rink Lite qualquer. De repente, ah, eu comprei uma Rink Lite lá por R$40,00, R$50,00 e tal. Essa aqui é uma Rink Lite da Tollifo Worldview. Potência de saída de 60 watts. Muito bom. Tanto que eu estou em 70 aqui. E a gente está conseguindo brigar com a luz lá de fora. Lembrando que está nublado, né? Não é um dia de verão carioca. Está um dia nublado. Está uma luzinha suave lá no fundo. Então a gente conseguiu brigar usando apenas ela aqui. É um dos motivos que eu gosto dessa luz. Ou seja, com uma única luz a gente consegue fazer um set, iluminar e ficar uma luz bonita. Aí depois que eu fiz essa luz com ela, aí eu coloquei aqui um RGBzinho. Coloquei no vermelho para dar um bafinho ali naquela foto ali. Mas isso aí foi mais para um capricho, assim. Poderia estar fazendo sem aquela luz vermelha, numa boa. Ia fluir legal. Muito bom. Fluxo luminoso de 4.800 LM. Ela tem 432 LEDs interno ali dentro dela. Temperatura 3,205,600. O dimmer vai de 10 a 100. Muito legal essa. Índice de leitura de cor 85%. Olha que legal, pessoal. 85% numa Rink Light, assim, que você liga ela e você vai fazer sua luz. Bem legal. Você pode observar aqui que eu estou com uma camisa marrom. Eu tenho um cinza no boné. A gente tem aqui branco, tem vermelho. Algumas cores aí para a gente estar analisando como que ela vai reproduzir isso. Eu, com toda sinceridade, eu tinha um certo preconceito com Rink Light. Porque eu, particularmente, não gosto do efeito que ela dá no olho aqui, aquele efeito redondinho. Que é o efeito que muitas pessoas gostam. Eu não gosto. Essa luz não é só para isso. Essa luz vai te atender, se você quiser isso, e vai te atender para várias outras coisas, igual essa aqui. Estou brigando com a luz lá de fora como uma única luz, como a Rink Light. Você pode estar usando aqui, que é o meu caso, duas baterias NP970. Olha, eu nem estou usando energia elétrica. Estou usando duas baterias. Ela vem aqui com essa alça aqui, para a gente estar... De repente a gente está fazendo externa, a gente pode estar segurando aqui e estar direcionando para onde a gente quiser. Uma coisa muito legal também dessa Rink Light, ela vem uma fonte enorme. Eu nem sei quantos metros, mas é enorme. Tipo 5, 6 metros. Então você pode estar usando aí via energia elétrica, com uma distância boa, assim, de tolerância. E a bateria, né? Então o fato de você poder usar a bateria, você sai para a rua, perfeito. E eu acho ideal para você que busca ir para o seu salão, para fazer seus produtos, para fazer seus clientes. Ideal para você que é videomaker, filmmaker, fotógrafo. Vai te ajudar muito. É uma... Assim, quebrou todos os meus preconceitos sobre o Rink Light. Eu estou com a câmera em 5.500 e eu estou com ela em 5.500. Aí eu vou jogar agora em 3.200, para a gente ver aqui, só com o dimmer. Ó, agora eu já estou em 3.200. Então vocês podem ver que o tom do meu rosto já mudou completamente em relação ao tom lá de fora. Porque até então a gente estava calibrado com a câmera, com essa luz, com a luz lá de fora. Estava tudo igual. Agora já mudou um pouco. Então eu estou... Devo estar mais amarelinho aqui o meu rosto, né? Então pessoal, a Rink Light é essa luz famosa no formato arredondado. Que emite uma luz suave, ou seja, não é aquela luz assim como a do sol, que vai emitir aquela luz dura. E automaticamente vai te gerar aquela sombra que você vai perceber logo quando estiver iluminado. Como vocês podem ver aqui, eu estou com ela aqui do meu lado direito. E a sombra que a gente tem é uma sombra bem suave. Se fosse uma luz do sol, seria uma sombra muito dura. Ia estar muito perceptível essa sombra. É por isso que essa luz é muito ideal e muito utilizada para salão de beleza, para fazer clipe, para fazer sua entrevista, ou algo desse tipo assim. Porque é uma luz muito prática e emite essa luz suave que dá para a gente brincar desse jeito. Eu estou aqui, estou com ela e eu estou com o telefone. Então tem um problema que as pessoas vieram muito me perguntando Alisson, eu tenho uma Rink Light, mas eu sou igual você. Eu uso óculos, como que a gente faz? Então, uma das formas de estar utilizando essa luz para pessoas como eu que usa óculos é essa forma aqui, por exemplo. Eu estou com ela do meu lado direito, aí vocês podem ver que tem uma luz mais forte aqui, que é a luz dela, e aqui está um pouquinho mais escura. A gente cria até essa luzinha meio cinematográfica, entre aspas. Uma luz mais suave, diferente da luz que ela é apropriada, que é dar aquele efeito, aquele efeito no olho e tal, que é esse efeito aqui. Para mostrar para vocês, eu vou tirar o óculos, aí vocês vão ver. Estou gravando aqui com o celular e estou gravando aqui com a câmera. E vou frisar também, dar esse recadinho, que aqui na câmera vocês estão ouvindo o som do microfone Lensgoo 328C. E aqui no celular, vocês estão ouvindo o som do 318C que está ligado no celular. Uma das vantagens da Lensgoo é que os microfones são universais. Você pode usar na câmera e também no celular. Então, essa é uma forma. Eu não usando óculos, eu vou usar ela da maneira mais convencional possível. Ela vai me dar o efeito redondinho aqui, tudo beleza. Mas se eu uso óculos, Alisson, como que eu vou ter que fazer? Então, para a gente estar usando ela de óculos e não ter o problema do reflexo, a gente vai fazer o seguinte. Eu estou com ela frontal aqui. Então, eu tenho uma parede branca ali, que está mais ou menos 2 metros e meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar ela para a parede. Vou colocar ela desse jeito aqui. Eu vou aproximar ela um pouco da parede. Ele tem o suporte aqui do telefone, que ele me permite girar o telefone. Então, eu vou girar ele. Aqui eu vou me posicionar, vou regular ela aqui direitinho. Aqui. Agora, eu já estou com ela apontada para a parede. Aqui vocês podem observar que faltou luz. Por quê? Porque ela já não está mais direta em mim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a intensidade dela aqui, porque ela não estava no máximo. Mesmo assim, aqui faltou luz, mas eu estou fazendo essa luz para essa câmera aqui, que é o celular. Então, como vocês podem ver aqui, se eu ficar nessa posição, eu estou de óculos, estou usando uma Rink Lite, estou usando todo o recurso dela e não está dando reflexo no meu óculos. Então, essa é uma forma de utilizar ela para quem usa óculos, respondendo aí a sua pergunta. Se você que usa óculos, como faz para usar uma Rink Lite? Essa é uma das formas. Você joga ela rebatida para a parede, que automaticamente essa luz vai ficar mais suave ainda. Aquele pouquinho de sombra que tinha passa a não ter mais, porque a gente está usando ela rebatida, ela vai voltar bem mais suave. Então, isso é bem legal também. Então, você já resolve o problema do óculos e elimina mais o problema das sombras. Está certo que a gente não tem uma liberdade total, porque não é o problema da luz, é o problema do óculos. Mas a gente encontra um ponto aqui e funciona legal. E uma outra forma é eu estar trabalhando com ela desse jeito aqui. O bom dessa Rink Lite é isso. Ela tem essa cabeça que é ajustável. Então, a gente coloca no ponto que a gente quiser. No caso, seria assim. E aí eu vou subir ela o máximo que eu puder. Vou pegar aqui. E aí na medida que eu colocar ela vindo de cima, eu já não vou ter também o reflexo. Mas eu vou precisar de um outro tripé ou de um suporte para estar colocando o celular na linha do meu olhar aqui. Eu coloco aqui um suporte, eu invento alguma forma de prender o celular aqui na linha do olhar. Aí a gente não vai ter... Vou tirar aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Aí a gente tem isso aqui, ó. Eu estou de óculos e também vou achar um ponto. E eu estou sendo iluminado por ela e não tem reflexo no meu óculos. É uma outra forma. Isso para a gente que usa óculos, né? A gente tem esse... Infelizmente, a gente tem esse problema. Mas... Não nos impossibilita de usar essa luz maravilhosa. Essa Rink Lite aqui tem uma... Uma potência de saída de 60 watts. Como eu já falei, ela tem a regulagem aqui, a intensidade dela de 10 até 100. Assim como tem a temperatura que vai de 3 e 200 até 5 e 600. Estamos em 5 e 600. Estamos em 3 e 200. Então ela tem essa regulagem tudo em dímero aqui. Eu acho isso bem legal. E ela tem três sapatas. A gente tem uma aqui que eu não coloquei nada. A gente tem essa aqui que eu coloquei o telefone. Ela já vem também com esse bracinho articulado aqui. E ela tem outra sapata aqui que é onde eu coloquei aqui o meu microfonezinho da Lens Go. E legal pessoal, eu coloquei aqui, não está em uso. Mas ela tem aqui também, mais uma sapata aqui externa e mais uma sapata aqui interna que eu coloquei aqui esse microfone aqui. Então eu coloquei o microfone só para vocês verem que tem essa opção também. Uma aqui e outra aqui e mais as outras ali. Achei isso bem legal dessa Rink Lite que tem várias opções de uso para a gente estar utilizando de acordo com a nossa necessidade. Achei isso bem legal. Esse braço aqui que é articulado também, que é essa cabeça que já vem, já acompanha ela também. A gente pode estar posicionando da melhor maneira que a gente quiser. Isso é muito bom. Vem essas duas alças. As alças não vêm nela. E uma coisa que eu achei legal é que o parafuso é Philips e vem inclusive uma chave Philips para a gente poder estar colocando ela. Achei isso legal também. Aqui ela tem a opção de liga e desliga. E como ela tem a opção de a gente usar duas baterias, que é a NP970. A gente pode estar colocando a bateria aqui. Ele só funciona se a gente colocar as duas. Então tem duas entradas aqui para a bateria. E aí a gente tem essa opção aqui. Aqui eu estou ligado na energia elétrica. Aqui eu desligo. E aqui seria usando a carga da bateria. Então são chavinhas separadas. E ela tem aqui também duas entradas. Se eu quiser estar colocando, por exemplo, um gimbal. Vou mostrar para vocês um gimbal. Vou colocar aqui. Um gimbal para celular. Aí eu uso um adaptador e eu coloco ele aqui. Aqui a entrada para a energia. E aqui uma outra coisa que eu achei legal também, que é uma entrada USB. Que a gente pode estar carregando o celular. Aí eu posso estar carregando o celular através da carga da bateria. Se eu estiver usando bateria. Ou se eu estiver usando energia elétrica, que é o caso de agora. Eu posso estar roubando aqui a energia para o celular. Igual eu mostrei para vocês. A gente brigou com a luz externa. Usando apenas ela. E aqui também a gente pode estar usando ela dessa forma lateral. Ou então a gente pode estar usando ela frontal. E a gente pode estar usando também ela rebatida na parede. Então isso eu acho muito legal. São várias formas que a gente pode estar utilizando essa luz. Então achei isso bacana. E o fato dela ter aqui também a possibilidade de ser bicolor. Que a gente pode ir do 3200 ao 5600 ali. Só rodando ali o dimmerzinho. Que eu nem mostrei para vocês. Que é exatamente aqui. Basta eu rodar aqui. Estou aumentando a intensidade dela. Estou abaixando a intensidade. E aqui a temperatura. Então como vocês podem ver. Tudo muito prático. Muito fácil de mexer. E uma coisa importante também pessoal. Quando a gente for comprar algum tipo de luz. É a gente observar o índice de reprodução de cor dessa luz. Porque por exemplo. O sol reproduz a cor 100%. Então toda luz artificial. Ela tem um índice. Em porcentagem. Do quanto ela reproduz as cores real. O tanto que ela vai reproduzir a realidade. Mesmo do que a gente enxerga. Então essa aqui tem 85%. Isso é bem legal. Vocês podem ver que ela define bem as cores. Isso é muito bom. Isso é importante. Principal. Um dos fatores principais. E aí para você que me conhece. Sabe que eu sou apaixonado por luz natural. Por luz ambiente. Eu amo a luz do sol. Sempre que eu posso. Eu estou usando em meus trabalhos. Nos filmes que eu estou fazendo direção de fotografia. E aqui eu vou dar um exemplo. Usando a Rink Light. E uma luz natural. Estou aqui com uma janela aberta. Que está entrando uma luz aqui. E eu estou aqui com a Rink Light. Acima da minha linha do olhar. Então estou com ela para cima aqui. Estou com ela aqui. Um pouco atrás de mim. E ela está vindo essa luz no rosto aqui. E meio que fazendo quase que um contra aqui. E o fato dela ser bicolor. Ela me permite fazer dessa forma. Então eu estou com o 5600. Que é a luz do sol. E eu estou com ela no 5600. Agora eu estou aqui com a minha câmera no 3200. Estou com ela no 3200. E aí vocês podem ver aqui lá no fundo. Que é a luz do sol. Está um tom diferente. É porque eu estou setado aqui no 3200. E lá está 5600. E uma coisa que é muito importante pessoal. Eu tenho que frisar muito isso. O fato dela ser bicolor. Dela me permitir. Em fração de segundos. Por exemplo. Sair do 3200 e ir para o 5600. Isso é muito importante. E aqui pessoal. Eu coloquei o gimbal nela. Coloquei um braço articulado aqui. Prendi o Moza MX. E aí aqui no caso. Se eu estivesse com a bateria. Eu estou livre. Para poder fazer uma externa. Para poder fazer alguns vídeos. Utilizando essa luz. E utilizando um gimbal. Pessoal uma outra finalidade. Que eu estou usando essa ring light. É para fazer fotos e vídeos dos produtos. Que eu venho recebendo. Então esse aqui é o próximo. Que eu vou gravar. Que é o microfone da lens go 338C. Então fica ligado aí. E fique sabendo que o vídeo que você assistiu desse microfone. Foi feito com a ring light. Tólifo Worldview. E o vídeo que você viu anterior. Também foi. Abraço do Alisson. A imagem do telefone. Você ouviu o 318C. Que é esse aqui. E essa imagem da câmera. Você está com o 328C. E o próximo vídeo é o 338C. Tudo isso você encontra na Worldview. Então basta. Vou deixar o link aqui também. Dos microfones. E o link da ring light. E aí se você tiver interesse. Clica aí. Confere o preço. Eu nem sei o preço. Mas super indico esses produtos. Porque são produtos que. Essa ring light. Eu estou usando ela tem nove meses. Eu indico mesmo assim. Porque eu já usei de várias formas. E os produtos lens go. Tipo o 328C. Estou usando muito. 318C. Já fiz vários testes com ele. E esse aqui. Que é o xodozinho. Eu vou testar muito em breve. E vou estar compartilhando com vocês. Se gostou do vídeo. Deixa seu like. Se não gostou. Deixa seu dislike. O importante é você se manifestar. E eu vou saber que você não gostou. E eu vou melhorar mais ainda. E se você curtir. Eu vou ver que você curtiu. E vou estar mais empolgado. E mais motivado. Para fazer vídeos assim como esse. Abraço do Alisson. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe com seu amigo. E fiquem todos com Deus.